Olá, a minha carola está aqui, mas eu não a perco, porquê, sabes porquê? Olha que a razão por que eu não a perco, mas a tua visão é boa a ferida. Não perdes a tua cabeça, Freddy, porque ela está agarrada aos ombros. Porque se ela não estivesse agarrada aos ombros, chegavas a um sítio qualquer para fazer alguma coisa, quando acabaste a fazer coisinhas-te embora, quando te fosse embora, a maior parte das vezes tinhas e tu e a cabeça tinhas lá ficado. Imagina. Já vai. Só não, Freddy, só não perco a tua cabeça porque está agarrada aos ombros, Freddy. Beijinho avelina. Manda a beijinha à mesa. Esta é a cor de dedo, Maria, esta é como tu, também é assim fresca. A beijinha vai de sol. Mas tu estás muito pequenino, um anito. Nada a ver para ti que eu estou a olhar, diz assim, hum, esta é esperta que nem o rato. Não foi, velhina, não foi logo. Esperta que nem o rato, Maria. Esta é esperta que nem o rato. Vamos, para qual? Para baixo. Para baixo, filha. Não é para baixo. Já estou a baixo. Ah, já estou a baixo, está bem. Onde vamos, filha, depois diz aqui para o nosso diário. Ah, eu digo a data e tu diz onde vais. Olá, este é o nosso diário, o diário da, como se chama as minhas, como se chama as minhas, da Maria, do pai da Maria. Não, estamos ao costal. O que? Onde está? Onde está? Onde está? Sim. Complexo, mas é sim caseiro romântico. Onde está, onde está? Eu sou, eu sou malandro! Queres para o guardo? Tu queres? Quero um para o guardo, podes ir para o colarinho? Quanto? E agora és muito simpática, se tirasses para trás veio um casal que te oferecia dos joelhos, perguntava se eles queriam. Será o máximo! Acho que vais fazer isso com os teus últimos caramelos! Uau dilema! Maria gosta de ser muito simpática e disse assim, já tinha visto, por acaso tinha reparado que tinha um casal atrás, Maria sobram dois caramelos, com o que ela está a comer agora, para ser mais dois, os dois últimos. E eu disse, Maria, olha aqui, o casal é, o casal já vem muito longe, mas é aquele casal, a menina à frente, depois tem o, parece-se, o apanhar. Maria, agora é entre a simpatia e o gosto pelo caramelo, ou sentido de propriedade, ou... Ué, cuidado, bom! Como é que é, Maria? Tipo, davas os teus caramelos, os teus dois últimos? Oh, nem por isso! Nem respondeu! Bora! Vamos de memória! Ah, deixa eu ver se eu tenho aqui linhagem, mas vai, 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 vai...